E eu já recebo aqui no nosso programa, essa que será a nova composição do Sindicato Sul aqui na nossa cidade. Recebo o Everaldo, que é o presidente, e também a Rosângela, que é vice-presidente. E vocês agora estão incumbidos de continuar aí por quatro anos, né? Essa luta que é do sindicato de preservar a qualidade do servidor, a qualidade de trabalho, a qualidade salarial, e as condições também que são oferecidas pelos municípios. Bom dia a todos, bom dia a todos que estão em casa. Agradecemos aqui pelo espaço. Então, é mais uma continuidade, né? Pelo trabalho que o Vanderlei veio fazendo, né? Claro que a gente vai botar a nossa cara, né? Nosso modelo de trabalho, né? Mas vamos manter, assim, um diálogo bom com a administração, né? Que eu acho que é a primeira coisa, porque só através de diálogo a gente consegue alguma coisa. Então, vamos mais ou menos nesse sentido aí. Na gestão anterior você também fez parte, né? Só que em outro cargo. E como que você tem avaliado da gestão anterior? Pra essa nova, mudou alguma coisa? Esse diálogo, ele melhorou? Como que está isso? Assim, da administração? Da administração, por favor. A gente tinha um diálogo muito bom com o Eduardo japonês, né? Na época, né? Com o Ronil também, que assumiu uma boa parte. E a gente sempre procura também dialogar muito bem com o Florio, ele diáloga com a gente, né? Sempre que for preciso, ele está disposto a dialogar. Então, a gente já tem vivido isso daí pra trás, a gente já tem uma vivência de como lidar com isso daí. Então, eu acho que não vai ter dificuldade aí com o Florio ir pra frente, não. E, Everaldo, qual que é o papel do Sindicul, pra quem está nos assistindo e às vezes não conhece o sindicato? Não, o sindicato, ele está aí pra brigar pelo direito do servidor. O que está na lei, a gente vai exigir que a administração cumpra, né? Esse é o papel. Também tem a parte social, né? Que a pessoa vive melhor se ela tiver um salário digno. Então, é financeiro e social o nosso trabalho, né? E aqui em Vilena tem bastante luta, né? Tem. A luta não para. São vários interesses, várias classes, né? E a gente tem que estar atendendo todo mundo sempre da mesma forma, não deixando ninguém pra trás. Também converso com a Rosângela, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Como que está sendo esse desafio? Você é a primeira vez que eu vejo, mas você já fazia parte ali, já acompanhava? Não, não. A gestão anterior, eu não fazia parte da gestão anterior, mas aí a gente, eu sou enfermeira aqui no município, e aí a gente começou um trabalho, assim, junto ao Sindicul, de lutas pela melhoria dos salários dos enfermeiros, junto com os profissionais de nível superior. E aí eu comecei a ir muito no sindicato. Comecei a ir lá vendo o trabalho deles, conversando, comecei a conhecer a diretoria, as pessoas que lá trabalham. E aí eu fui gostando, falei, olha que interessante, eu acho que seria muito bom se nós tivéssemos aqui um profissional de saúde, assim, embora já tenha a Sônia também, que já fazia parte da gestão anterior, mas eu vi no trabalho deles a necessidade de ter mais força. E gostei do trabalho, assim, deles, vendo eles trabalhar, eu quis trabalhar junto. Então, eu estou bem feliz com a receptividade, com o apoio, com a eleição, que foi uma eleição, mesmo com chapa única, mas, assim, foram muitos servidores que votaram, a gente teve uma votação muito expressiva, então a gente está bastante confiante que as esperanças, assim, se renovam nessa nova gestão. E o Everaldo, como presidente, né, não é porque está na frente dele, mas ele é um cara centrado, que já tem um trabalho também de mais de 20 anos na prefeitura. Então, a gente está bastante otimista, assim, que pode dar certo, que a gente vai construir uma gestão bastante participativa, né, com servidor, a gente tem outros municípios também. Então, a gente está nesse trabalho aí. A posse foi dia 7, e a qual tivemos algumas autoridades, as nossas famílias também esteve presente, então, assim, a gente está vivendo esse momento aí daqui para frente. E você, como enfermeira, tem bastante propriedade, conhece muito bem as dificuldades dos servidores, né? Sim, é verdade. A gente sabe que não é só na cidade de Vilhena, né, os servidores da saúde, a gente sabe que são agendas muito lotadas, assim, a demanda é muito grande, a gente atende o Sistema Único de Saúde, com vários desafios, a ponto de, tem dias que não tem material, faltam recursos humanos. Então, eu sei muito bem como que é o chão de fábrica da saúde, as dificuldades que nós passamos. Então, a saúde, né, de um modo geral, e os enfermeiros acabam sendo, assim, uma equipe muito grande dentro da saúde, a gente agora começa a ocupar esses outros espaços também, né? A gente já percebeu que as lutas vêm vindo, né, desde da Revolução Industrial, vamos colocar assim, mas, assim, agora a gente percebe que as pessoas estão mais participativas, o servidor, ele tem uma voz, né, agora, e a gente quer ser também essa voz, a gente quer representatividade, porque se a gente não reforçar as instituições, também fica difícil essa luta. Então, a luta é de todos, né, todos os servidores. Também a gente tem que lembrar que nós, o Sindicul, representamos todos os servidores, e não somente a área da saúde ou da educação. Então, é esse olhar que a gente quer ter, né, para todos. O sindicato, o Sindicul, qual a amplitude dele? É só dentro do Cone Sul ou ele vai em todo o estado de Rondônia? Como que funciona? Então, na carta de criação do sindicato do Sindicul, é o Cone Sul de Rondônia, né? Então, pela fundação, a gente atender todos os sete municípios do Cone Sul. Mas hoje a gente só atende o município de Pimenteiras, Chupingóia e Vilena, né? Esses são os municípios bastante populosos, né? E como que vocês pretendem, a partir de 2024, que esse ano praticamente já foi, né? Mas já pensando em 2024 e falando de saúde, você já tem, assim, algumas coisas que vocês pretendem melhorar para o servidor em 2024? É, tudo demanda de um bom diálogo com a administração, né? O sindicato está aí para fazer o meio do campo, entre o servidor e o prefeito. Já pensou se o prefeito tivesse que lidar com funcionários de um por um? Por isso que a existência do sindicato é fundamental para isso daí. Até facilita um pouco para a administração. Mas a gente tem as nossas demandas, né? A gente até passou para o prefeito as demandas que a gente tem e a gente já está também dialogando com o prefeito para resolver essas demandas aí. Vocês tiveram agora, essa semana, uma reunião, né? Você pode falar dessa reunião ou ainda não? É porque a gente ainda está negociando, então a gente não tem o resultado ainda. Se a gente falar uma coisa, pode ser que não seja aquilo que aconteceu. Então o prefeito tem que bater o martelo e aí sim a gente divulga para toda a imprensa, para todos os funcionários, né? No caso da... Quem a gente está tratando agora é a classe D. E assim que a gente tiver o resultado, a gente vai fazer a divulgação. Nós estivemos acompanhando na sessão da Câmara de Vereadores também, né? Que uma das enfermeiras falou em nome de todos ali. É o que eu dizia ontem aqui no programa, né? Nós tivemos a pandemia, vocês foram cruciais, vocês estiveram na linha de frente ali, tiveram a promessa de ter um reajuste, de ter uma melhoria no salário e agora chegou no pós-pandemia e parece que isso não se desenrolou. É, isso é verdade. A gente teve um super reconhecimento social, né? Você lembra até como que a sociedade brasileira começou a ver a enfermagem. Nós somos uma categoria que está sempre presente nos serviços de saúde, todos os serviços. Então, e outros profissionais também trabalharam muito na pandemia. Só que assim, a gente percebe que ainda, por exemplo, veio a questão do piso salarial, então tem várias coisas que ainda a gente precisa avançar. A gente sabe que é uma luta não só de Vilhena, mas de outras esferas do país inteiro, né? Porque existe sim essa desvalorização. Mas assim, por exemplo, a gente estava falando dos projetos, né? A posse foi na quinta e sexta e segunda, né? Esse comecinho de semana foi bastante movimentado. A gente ainda nem sentou assim, enquanto diretoria, para fazer esses projetos para 2024 e avançar mais. Mas assim, nós vamos fazer isso, né, Inveraldo? A gente vai sentar, vai traçar projetos. A gente também tem ideias, né, de melhorias, tanto para o Sindicul e passar isso para a comunidade. Então, eu acho que assim, a gente está só começando, né? Só o começo de uma gestão. A gente sabe que quatro anos não vamos resolver o problema do mundo inteiro, né? De todas as demandas que a gente tem, porque são lutas de tanto tempo. Essa questão da enfermagem ontem mesmo, que a enfermeira Cláudia falou no plenário, são lutas que a gente já vê há muitos anos. E aqui no município de Vilhena, inclusive, já há mais de dez anos, né, que a gente não tem um reajuste da enfermagem. Então, assim, ela falou com propriedade e isso tudo a gente está aberto. Então, o sindicato, ele tem essa postura de acolher essas demandas e procurar junto ao executivo, né, junto às autoridades, uma resolução. Então, eu acredito muito nessa mediação sindical. A gente sabe que por muito tempo algumas pessoas desacreditaram, mas a gente precisa desse voto de confiança novamente para a gente fazer um bom trabalho. Porque, assim, se sozinho é muito difícil. E eu acho que junto é possível. Então, a gente tem que fazer essas representatividades. E o sindicato, ele é um órgão de representatividade. Olha aí, que bacana. Além de você como diretor e ela como vice, qual o restante da composição da mesa? É, nós temos a nossa secretária, Gilane, né, é... sempre parceiro, né, da... que nós, então, é... tem que fazer essa lembrança. Tem o Wanderlei também, que é o nosso tesoureiro, né, que era o presidente e agora vai ocupar o cargo de tesoureiro. Tem a Sônia, né, que ela é a vice-secretária, mas está sempre aí com a gente na luta da valorização da saúde, né, não só da enfermagem, mas tem várias outras classes e ela está na frente já tem bastante tempo. E tem o Wanderlei, que é o vice-tesoureiro, que é da diretoria executiva. E a gente tem o Jerônimo lá em Chupinguaia e a Iara como o diretor de base lá. E a gente vai estar sempre se comunicando aí, vendo também as demandas dos outros municípios. Pra quem, pra gente finalizar, pra quem está nos assistindo, qual o recado que vocês deixariam aí a todos os servidores que nos assistem nesse momento? É, o que eu sempre venho falando desde a campanha é que ele não vai ter... na nossa gestão não vai ter... individualizar uma classe só, defender uma classe só, né. Cada momento, chega o momento da... não tem como a gente brigar, as brigas, várias frentes, né. Mas vai chegar o momento de cada um. E aí a gente vai... fazer aquela briga pra que todos sejam valorizados da mesma forma. O que você diria hoje? Eu diria que, assim, apesar do voto, né, que nos elegeu, né, como representantes, a gente também pede, assim, um voto de confiança pra essa representatividade. Então, a gente tá começando um trabalho, tá bastante movimentado já esse começo, diga-se de passagem. Inclusive, a gente tá aberto pra voltar assim que a gente terminar essas negociações ou falar, me enviar uma mensagem pra você, porque a gente ainda continua, né, essa... entendendo melhor, né, tudo muito novo. Eu, por exemplo, eu sou essa aprendiz, né, então eu tô aprendendo, a gente vai conversando. E pra que o servidor dê esse voto de confiança na gestão, que a gente consiga fazer um trabalho, né, e que eles também possam participar, porque eu acho que também uma gestão sem participação, ela não existe, né, então a participação é muito importante. O filiado, ele tem que participar, ele tem que estar presente, ele tem que ir lá, ver como é que estão as coisas. Assim que eu fiz muito isso, e é tanto que eu me apaixonei pelo trabalho deles e quis estar lá, porque eu ia bastante lá. Então, a nossa porta tá aberta pra todos. Agradecer a participação de vocês, dizer que o programa também fica à disposição sempre que vocês tiverem novidades aí pra poder trazer os servidores aqui do nosso município. Eu que agradeço, mais uma vez, eu quero agradecer o voto nessa equipe aqui, né, e espero que a gente possa fazer o melhor possível. Obrigada, bom Natal a todos.